Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, antes de avançarmos com o vídeo de hoje, permitam-me falar sobre o sponsor deste vídeo, a incrível Sol Verde. Portanto, através do promo que eu destino o registro, vocês têm acesso a 25 free spins, um bónus de 100% até 100€ e uma aposta de joga 10, ganha 30. Tudo isto disponível em solverde.pt. Para além disto, têm também a campanha do calendário da devente da Sol Verde, que dura desde 1 de dezembro até 31 deste mês. Portanto, podem sempre ir buscar bónus extra todos os dias. Mas, pá, já sabem, registem-se com o código registro CHI. O site é, obviamente, para maiores de 18 anos e tanto eu como a Sol Verde recomendamos um gambling responsável. Portanto, por favor, apostem com moderação, está bem? Portanto, indo para o vídeo. Hoje, meus amigos, vamos estar aqui a falar sobre um filme em concreto e um filme português, que é sempre bom de falar. Portanto, eu tive contacto com este filme, A Minha Casinha, de António Sequeira, pela primeira vez com um trailer que me foi enviado por um viewer meu que, basicamente, disse olha, CHI, este filme é português. Pá, não sei se queres ver, se queres reagir ao trailer. Parece-me fixe. Tem a Sara Barradas, tem o Ricardo Sá. Pá, pode ser um filme bacana para tu veres. Digo, ok. Pá, deixa-me ver. Vi o trailer e, inclusivamente, gostei tanto do conceito que, efetivamente, me coloquei a React no canal de Reactes e isso deve ter chegado à Pris Audiovisuais, que é a produtora responsável, que depois, mais tarde, me contactou para eu ir assistir à antestreia de imprensa. Portanto, consegui ver este filme já há algum tempo. Já o vi, salvo erro, dia 28 de novembro. Foi o dia em que o vi. Foi uma terça-feira de manhã. Fomos assistir ao El Corte Inglês. Até surgiu uma história engraçada a partir daí. Está no canal de clipes a história do El Corte Inglês. Não teve nada a ver com a antestreia de imprensa do A Minha Casinha. Mas foi uma história do El Corte Inglês. De qualquer das formas, tive contacto com o filme a partir daí, dessa React ao trailer. E depois, mais tarde, recebi o convite para ir ver o filme no cinema. É pá, posso-vos dizer que foi uma ótima experiência ver este filme? Primeiro que tudo, dizer-vos que este filme tem um elenco reduzido, ok? Portanto, participa a Beatriz Frazão, que entra nos Morangos com Açúcar, a Elsa Valentim, que entra na série Prax. O Miguel Frazão, que basicamente entra em vários filmes. O Pôr do Sol, o Salguer Maia. O Salvador Gil, que entra num filme em forma de assim. Pai, não conheço muito bem esta produção. E a Sara Barradas e o Ricardo Sá, ok? Pronto, são pessoas relativamente conhecidas. De qualquer das formas, eu, por acaso, vi o trailer e isso excitou-me logo interesse pelo filme. e logo a partir daí colou-me e assim que fui ver ao cinema, pá, adorei. Adorei mesmo a experiência. O Abdiacazinha tem uma plot muito interessante. É muito sobre, basicamente, a relação dos nossos pais com os nossos filhos, neste caso. E, basicamente, explora muito essa relação entre pais, filhos e, sobretudo, filhos que já estão a abandonar neste caso, a casa dos pais ou que estão preparados para... que já atingiram a vida adulta e que querem, neste caso, fazer a vida deles. E explora muito esta sensação de... desta attachment que existe entre pais e filhos que é muito difícil de deixar de existir, neste caso, quando os filhos decidem sair de casa. Portanto, explora muito essa relação entre pais e filhos. Conta a história, basicamente, de um adolescente que vai viver para Londres. Vai estudar, neste caso, para Londres. e os pais têm que lidar, basicamente, com essa fase dele. Isto está para Londres. E a história é, sobretudo, sobre isso. Basicamente, essa relação. Explora essa relação dessa família. Por isso é que é um in-link pequeno. E é vivido, basicamente, numa aldeia lindíssima em Portugal. As paisagens são muito, muito boas. Muito porreiro o filme. A narrativa está muito bem conseguida. Basicamente, funciona toda à volta de quatro estações. O filme chama-se Autumn para a malta estrangeira. Para nós é a minha casinha. Porque a malta, depois, não ia perceber a referência da música dos chutes, na verdade. Mas, olha, eu gostei muito do filme. Achei mesmo muito interessante. E, pá, dei para mim a chorar baba e ranho durante o filme. Porque o filme é mesmo muito emocional. Tem mesmo uma carga emocional muito grande. Pá, eu sou um gajo muito emotivo quando se trata principalmente de cinema. Sou mesmo uma pessoa muito emotiva. Então, chorei imenso. Foi um filme que me emocionou mesmo muito. Portanto, foi um filme que me tocou especialmente. Um filme mesmo muito bonito. Com uma mensagem muito bonita. O final também é muito bonito, na verdade. E o filme foi mesmo interessante. Ou seja, foi um filme que me divertiu, sobretudo. E que me agarrou à cadeira para ver mais e para querer saber mais. Portanto, achei tão bem conseguido que pensei, pá, vou mesmo ter que dar um destaque a este filme. Para que depois, quando ele estrear, que eu sinto que... Acho que é daqui a uns dias. Talvez dia... 10 ou... Não vou-vos dizer em concreto. Estreia dia 14 de dezembro. Portanto, daqui a uns poucos dias. Neste caso, eu dou-vos concretamente. É na próxima quinta-feira. Ou seja, não... Pronto, hoje é sábado. Quando este vídeo estiver a sair. Neste caso é sexta. Quando eu estou a gravar. Mas dá-te sair daqui a... Sensivelmente sete dias, oito dias. Portanto, se quiserem ver... Força nisso. Pá, é um ótimo filme para ir ver ao cinema. Portanto, quando sai, ele está nos cinemas o CI. Portanto, se quiserem ver, pá, aproveitem. E pá, desfrutem. É mesmo uma ótima história. Pá, não vou estar a explorar muito a história. Porque vou estar a entrar em spoilers. É um filme que tem um elemento visual muito porreiro. Os atores fazem um ótimo trabalho. Eu gostei muito mais de ver a Beatriz Frazão neste filme. Do que gostei de ver-me nos Morangos com a Sucar, por exemplo. Acho que ela fez um trabalho soberbo aqui. E se com os Morangos com a Sucar eu fiquei um bocado reticente em relação às acting skills da Beatriz. Com este filme, tenho a certeza absoluta que ela é uma excelente atriz e tem um futuro brilhante pela frente. Pá, ótimo filme. Pá, os meus parabéns a todos os envolvidos. Acho que é mesmo importante vincar isto. As produções portuguesas eu acredito que tenham mesmo um struggle muito grande em conseguir levar estes projetos para a frente e conseguir que isto chegue ao mercado nacional de cinema. Portanto, pá, os meus parabéns a todos. Um ótimo trabalho. Desde os técnicos, aos atores, ao realizador e às pessoas que estão por trás do marketing do filme. Pá, ótimo trabalho mesmo. Espero mesmo que este filme tenha um bom resultado nas bilheteiras mesmo. Porque acho que é um filme mesmo muito bem conseguido. E eu acho que eles estão a concorrer a Cans, salvo erro. Pá, espero que ganhem algum prémio. Porque merecem mesmo. Acho que o filme está mesmo muito bem conseguido. É uma ótima história. É uma história que é acessível a todos. Portanto, qualquer pessoa consegue perceber o que se está a passar. E isso é positivo. Ou seja, simplifica algo que é tão complexo. E eu até comentei isto com algumas pessoas próximas. Que eu até sinto que é basicamente algo que pode ajudar, por exemplo, malta mais velha que não tem, se calhar, tanto acesso à saúde mental ou não consegue discutir estas problemáticas com alguém e que possa estar a sentir isto em relação aos filhos, possa ir ao cinema, ver este filme e pensa Ok, se calhar esta abordagem em relação a este problema é inteligente. De forma como esta mãe acaba por lidar com este problema, eu consigo-me identificar. Revejo-me nisto. E o cinema pode ser tão importante. O cinema, quem diz cinema, diz o pequeno ecrã também, pode ser super importante para as pessoas conseguirem dar relate e conseguirem trazer esse conhecimento para a vida delas. Portanto, os meus parabéns ao António Sequeira pelo conceito. Acho que foi espetacular mesmo. E estão mesmo todos de parabéns. Um ótimo filme. Recomendo 100% irem ver isto ao cinema. 100%. E caso vejam o filme no cinema e depois queiram comentar aqui neste vídeo mais tarde, peço-vos que o façam e que partilhem a vossa experiência porque realmente eu gostei mesmo 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 do filme. E digo isto, obviamente ninguém me está a pagar para o dizer. Eu gostei tanto do filme que senti que tinha que fazer este vídeo. Acho mesmo importante. Portanto, é isto meus amigos. Que haja mais cinema português. Se aparente audiovisuais e eventualmente me quiser convidar para mais a destranha de imprensa de filmes portugueses, eu estou completamente ino porque eu gosto mesmo de ir. E portanto, foi espetacular. Foi uma ótima experiência, resumidamente. Obrigado, malta. Obrigado por terem visto o vídeo de hoje. Desejo-vos um ótimo fim de semana e vemo-nos na segunda-feira outra vez. Um grande abraço, malta. Portem-se bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.